Chorando se foi, em um dia só me fez chorar Chorando se foi, em um dia só me fez chorar Chorando estará ao lembrar do amor Que um dia não soube cuidar Chorando estará ao lembrar do amor Que um dia não soube cuidar A reputação vai estar com o leirão onde for A reputação vai estar crescido onde for Dança só lembrar, guardarei o olhar O amor faz perder e encontrar Não vou misturar, não lembrar desse amor Por um dia, um instante, fui rei E aí E aí A reputação vai estar com o leirão onde for A reputação vai estar com o leirão onde for Chorando estará ao lembrar do amor E aí 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 E aí